Olá a todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com testes de laboratório aqui do canal Esse é o Airfryer Lab 22 e como vocês podem ver não vamos testar nenhuma Airfryer hoje e sim essa belíssima batedeira planetária da Slow Juicer Brasil Quem acompanha o canal aqui com mais frequência sabe que esse aqui é um produto protótipo que a Slow Juicer Brasil nos enviou aqui para testes no canal Então ela pretende trazer esse produto até o final do ano para ser comercializado no Brasil Caso você não saiba do que eu estou falando assista esse vídeo aqui para ficar antenado Desde que esse equipamento chegou em minhas mãos que eu venho realizando alguns testes né Eu já fiz aqui massa de bolo fiz uma massa de café cremoso cappuccino e também fiz uma massa de merengue bem grande Para preparar alguns pirulitos e suspiro e tudo ó ficou 100% Mas hoje o preparo vai exigir mais dessa máquina Vamos fazer um preparo de pão vamos bater massa de pão aqui que é realmente um desafio para qualquer batedeira Massa de pão pessoal é uma massa pesada e precisa bater e sovar por um bom tempo de 8 até 15 minutos Então as batedeiras tem que ser realmente resistentes tem que ser fortes tá Porque algumas coisas podem acontecer Primeira coisa pode acontecer ela pode quebrar tá As engrenagens ali a pá alguma coisa pode dar problema O motor pode superaquecer e parar né Outra coisa que pode acontecer também ela fazer cheiro né de fumaça né Ou então sair fumaça literalmente do produto tá Então isso aí são características de batedeiras que não aguentam uma massa pesada com massa de pão Mas esse produto aqui eu estou bem confiante porque é uma batedeira muito potente São 1800 watts de potência tá É muito forte todo o corpo da máquina é em metal e as engrenagens também são de metal Então é um produto que foi feito para aguentar realmente uma boa carga né Hoje vamos fazer uma massa de pão grande tá Pode dar um pão grande ou dois pães né Uma massa de mais de um quilo tá certo Realmente é um desafio para qualquer batedeira E enquanto ela está fazendo esse preparo do pão certo Nós vamos fazer os testes de ruído, de temperatura e de consumo Beleza? Então vamos nessa né A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o wattímetro né Porque com esse aparelho aqui nós vamos ver o consumo E também a potência que ela vai usar durante o preparo né Como é uma massa pesada e esse equipamento tem 1800 watts Quantos watts ele vai precisar para bater essa massa? Então vamos ver isso aqui com esse equipamento É só plugar né Vamos plugar a tomada da batedeira nele E vamos plugar ele Em uma extensão né De energia Como vocês podem ver Está completamente zerado né Todo o consumo aqui ó Todos os cálculos aqui é a voltagem no momento Certo? Daqui de casa 224 volts 60 hertz Tá? Mas tudo aqui é a amperagem Aqui é a corrente elétrica Está tudo zerado Está vendo? Tudo zeradinho Beleza? Então Vamos começar a colocar os ingredientes no bol Para esse tipo de massa Vamos usar o gancho né O gancho é justamente para esse tipo de massa pesada tá É ele que vai ficar sovando essa massa Hoje vamos usar nada mais nada menos que um quilo de farinha de trigo Só que tem um quilo tá Essa massa no final vai ter mais ou menos um quilo e meio Tá? Isso aqui não é para qualquer batedeira não pessoal É para batedeira de porte muito forte entendeu? Não importa a marca que você vai usar certo? O importante é que seja uma farinha de trigo de boa qualidade Vamos colocar agora 10 gramas de fermento biológico né Que é esse fermento para pães certo? Aqui tem um sachê tá? De 10 gramas Vamos colocar também 4 colheres de sopa de açúcar Mais ou menos 80 gramas Também vamos precisar colocar 1 colher de chá de sal E finalmente vamos colocar 550 ml de água morna Para ativar o fermento Vamos logo verificar a temperatura né Vou colocar aqui minha temperatura corporal 31 graus Agora o motor dessa máquina fica aqui Essa parte que vai esquentar certo? Vamos ver quanto é que está no momento 26 graus Agora vamos ligar em velocidade 3 Velocidade baixa né Porque para bater esse tipo de massa não pode ser muito rápido não Então velocidade 3 E vamos medir o ruído né Logo no início aí do preparo Vamos lá Estou mais ou menos aqui 30 centímetros de distância da máquina Vamos lá 68, 69 decibéis Por enquanto está ótimo Vamos ver se esse barulho aumenta né Porque ainda está bem baixo Para uma batedeira está bem abaixo do normal Uma batedeira normalmente faz 100 decibéis Muito bem Temos aqui Indo para 4 minutos Mas na verdade eu demorei 1 minuto para ligar esse cronômetro Então vai para 5 minutos agora tá Vamos dar uma pausa Para colocar mais um ingrediente Para essa massa ficar mais macia Temos aqui 80 ml de azeite de oliva Pode ser óleo também vegetal aí qualquer Tá certo Vou colocar azeite de oliva porque fica mais gostoso Ele vai dar uma maciez a mais nessa massa Continuando né Uma coisa que eu percebi nela É que os pés firmes E o peso do corpo né Do aparelho Faz ainda ficar ó Totalmente estável Ela não fica se balançando muito Na bancada tá Mesmo quando a massa está Realmente agarrando Então isso é um bom sinal tá Ela não fica sambando muito A cabeça Faz um pouquinho de movimento Mas é bem pouco mesmo Como vocês estão vendo aí né É bem pouco movimento Gostei viu pessoal Tá saindo muito bem Vamos testar agora o nível de ruído Depois desses 5 minutos Batendo né Tá oscilando mais ou menos 75 a 76 decibéis Muito bom viu Muito bem pessoal Tá se aproximando aqui de 15 minutos né Como vocês sabem eu demorei 1 minuto Pra ligar aqui o cronômetro Então se vai chegar a 14 Porque tá chegando a 15 na verdade né Então 15 minutos de trabalho Vamos parar Bom eu não tô sentindo cheiro nenhum Tá De queimado nem nada Aqui tá um pouco morno Vamos descobrir a temperatura no momento 32 graus Mais ou menos a temperatura Da minha pele né Vamos ver aqui Minha pele tá 33 Aqui tá 31 Esquentou quase nada né A gente começou com 26 graus Pra 31, 32 Tem quase nada de diferença A massa já largou totalmente do bol Já tá boa já Na verdade ela ficou Ela largou do bol Já com uns 12 minutos né 10 minutos mais ou menos Ela tem largado Mas eu deixei mais ainda Porque Eu queria realmente testar Essa máquina né Olha aí pessoal Como ficou bonita essa massa Tá vendo Bem pesado né Vamos descobrir o peso dela agora Vamos usar uma balancinha aqui De precisão Olha aí pessoal 1,633 gramas Eu não falei pra vocês Que essa massa tá pesada Rapaz Que massa pesada Essa massa aqui vai dar Dois pães grandes É isso aí Agora vamos deixar Essa massa crescer aí Por pelo menos Uns 30 minutos né Pra ela ganhar volume Vamos passar um plástico filme Pessoal Deixar bem tampadinho aí E vamos aguardar aí Uns 30, 40 minutos Pra essa massa dobrar de tamanho Vamos dar uma olhada Finalmente Qual foi o consumo total Da máquina Nesses 15 minutos né Olha só pessoal Nós tivemos Um pico máximo De potência De 248 250 watts Né Ou seja Quase nada Pra força Que essa máquina tem De 1800 watts Entendeu Ela não fez praticamente Esforço nenhum Foi um passeio no parque Pra ela Entendeu Não chegou Eu pensei aqui Que ela ia chegar Pelo menos uns 600 700 watts Com esse peso né Uma massa de mais de 1,5 kg Pensei que ela ia chegar Até uns 600 700 watts Mas não 250 watts Aqui Não é nada Consumo assim Uma potência Muito pouca Do que ela tem Pra oferecer Então ela tem Potência de sobra E aqui é o consumo total Depois desse tempo Que ela passou ligada Aqui ó 16 minutos E 57 segundos Esse é o tempo total De funcionamento dela Né Ela gastou 0,044 kWh Muito pouco Tá pessoal É muito pouco Esse consumo Tá bom Então é isso Vamos esperar agora A massa do pão crescer Pra gente preparar Esse pão delicioso Né Muito bem Se passaram aqui 30 minutos A massa já cresceu Já ficou Maior Tá vendo O que nós vamos fazer agora É Dividir essa massa No meio Que ela tá muito grande Vamos deixar A outra metade Guardada Né E vamos trabalhar Com essa metade Muito bem Nossa massa já tá Bem esticada Vamos agora Preparar A assadeira Vamos colocar Vamos colocar um pouco De azeite de oliva Ou óleo Ou manteiga Margarina Qualquer coisa Que você possa Untar Né Espalha bem Unta bastante E agora Vamos colocar Um pouco de farinha De trigo Se você não quiser fazer assim Você pode também usar Folha de papel Manteiga Tá pessoal Também funciona Agora é só espalhar A nossa forma A nossa forma está aqui Preparada Untada Enfarinhada Prontinha Pra gente colocar A massa Do pão Aqui Eu vou cortar Essa massa Aqui ao meio Agora vamos colocar Na forma Vamos repetir Com essa massa Que sobrou Agora vamos trabalhar A massa Que a gente guardou Né Agora temos que deixar Descansando no forno Por uma hora Pra que esses pães Cresçam Vamos colocar Essa grade Aqui Em cima Com bastante espaço Para os pães E nessa parte De cima Vamos colocar Um pouco de água Essa água Ela vai hidratar Essa massa Tá Vamos colocar No modo forno Na função Tal Que essa função Descongelar Agora vamos colocar O tempo De uma hora 60 minutos E a temperatura Vamos baixar Para 45 graus Dessa forma Nós vamos Fazer aí Uma estufa Tá E essa estufa Vai fazer Que esses pães Cresçam bastante Dobrando de tamanho Facilmente Tá bom Então daqui Uma hora A gente volta Muito bem Meus amigos O tempo Terminou Olha só Como os nossos Pães Cresceram Né Vamos tirar Primeiro aqui A parte Da estufa Olha que maravilha Agora vamos Para a etapa Final Para poder assar E a etapa Final É passar Um pouco De gema De ovo Pessoal Por cima Entendeu Já bati Aqui uma gema E vamos passar Por cima Dos pães Para que eles Não rachem E fica também Com aspecto Mais bonito Então vamos nessa Muito bem Agora vamos Levar ao forno Para assar Vamos colocar Aqui Na prateleira Do meio Agora vamos Colocar No modo Forno Vamos colocar 180 graus Temperatura E 30 minutos Vamos aguardar Muito bem Meus amigos Terminou Aqui Os 30 minutos E olha Que maravilha Nossa Esse cheiro De pão Que acabou De sair Do forno É maravilhoso Olha Que maravilha Olha Que maravilha Eu vou esperar Eu vou esperar Esfriar um pouquinho Aqui Para a gente Experimentar Muito bem Já passou Aqui uns minutinhos Já deu para esfriar Um pouco Então vamos tentar Vamos tentar Aqui com jeitinho Tentar tirar Aqui Tentar tirar Dois Aí 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 Sai facilmente Tá vendo Da forma É isso aí Dessa forma Dessa forma E olha Olha aí Pessoal Os nossos Pães Que maravilha Olha aí Ó Rapaz Isso aqui Tá divino Sensacional Vamos tentar Abrir aqui Opa Ainda Tá um pouco Quente Mas olha Só Que lindo Olha aí Olha aí Pessoal Nosso pãozinho Perfeito Tenho que experimentar Né Hum Maravilhoso E para acompanhar Esse pão Maravilhoso Só mesmo Um cafezinho Passado Na hora Aí sim Né Aí fica Tudo completo Delícia Esse pão Tá incrível Mas ainda Pode melhorar Então vamos Colocar uma Manteiguinha Né Aí meu filho E minha filha A coisa Vai para um outro Nível Hum Sem palavras E vamos Para as conclusões Finais Da batedeira Planetária Da Slow Juicer Brasil Que aliás Eu tenho que dizer Para vocês Está mudando De nome Para Alieri Então essa linha De cozinha Linha branca Vai se chamar Alieri E não mais Slow Juicer Brasil Então não se assuste Se você vê Uma marca Vermelhinha Com o nome Alieri Tá bom Bom O que eu tenho Para falar Dessa máquina Cara Essa máquina É surpreendente Surpreendente Em todos os aspectos Nós fizemos ela Trabalhar aqui Por 16 minutos Fazendo uma massa Muito pesada De pão De 1,6 quilos Uma massa realmente Pesada Grande Né E ela Parece que fez Um passeio no parque Porque não se esforçou De maneira nenhuma Quase não balançou Não fez muito barulho Tá Muito tranquila Parecia que não estava Nem pegando peso nenhum Impressionante Como vocês viram Nos testes Ela só usou 250 watts De 1.800 Isso corresponde Apenas 14% Da potência total Cara Eu não sei O que eu poderia Bater aqui Para exigir mais Dessa potência Dessa máquina Porque realmente Uma massa De 1,6 quilos É uma massa pesada Eu acredito Que ela possa Bater massa Até de 2,5 quilos Aqui Sem maiores problemas Pelo que eu vi Né O bol Com certeza Aguenta São 6 litros De capacidade O bol É muito grande Então Como vocês viram Para ela Não é quase nada O motor Dessa máquina Praticamente Não fez esforço Nenhum Tanto é verdade Que nos testes De calor Nos testes Que eu fiz Com o termômetro Ele passou De 25 graus Parado Para depois De 16 minutos 31, 32 graus Que não é nada Isso aqui Era para ficar Na faixa Dos 40 graus Uma batedeira Trabalhando Por 15, 16 minutos E aqui Friozinho Tranquilamente Cara Não senti cheiro De queimado Nada Parece que ela Não estava fazendo Nada Incrível E tudo isso Com um barulho Muito pouco O ruído Dessa máquina Realmente é muito baixo Não chegou A 80 decibéis O que é impressionante Porque estávamos Batendo uma massa Pesada Então é normal Que ela faça barulho Chacoalhe bastante E aqui A gente não viu Nada disso Graças ao peso Do aparelho Que é todo de metal E também As ventosas Muito fortes Muito boas Que seguraram Realmente a máquina Muito bem E até no pescoço dela Que normalmente É onde as batedeiras Mais sofrem Nessa junção Entre a cabeça E o pescoço É onde fica Mais torcendo Normalmente Nas batedeiras Quando estão batendo Massa pesada Aqui Ela balançou Muito pouco Então realmente O produto Me surpreendeu Pela construção Isso é uma construção Muito boa E quanto a questão Do consumo Eu achei que ela Consumiu muito pouco Também pudera Trabalhou apenas Com 14% Da capacidade Da potência Então ela ficou Em 0,044 kWh Então o que significa isso? Significa que Se você fizer Pão todo dia Do jeito que eu fiz aqui Então vezes 30 Por mês Você vai gastar 1,32 kWh Vezes O preço do kWh Aqui na minha região Que está 0,95 centavos Então vezes 0,95 centavos Olha só O quanto você vai gastar Com ela por mês Fazendo pão todo dia 1,25 reais Gente Vale ou não vale a pena? 1,25 reais Por mês Fazendo pão todo dia Nessa máquina aqui É claro que eu não estou Levando em consideração Aqui O fato da gente Assar esse pão no forno Que aí é outro consumo É o consumo do forno É fry Mas só dela É 1,25 reais por mês Cara Vale muito a pena Ela não se esforça em nada Parece que não fez nada O produto Realmente está Aprovadíssimo Ok Então Que seja bem-vinda Aqui no mercado nacional É realmente um produto Impressionante Então Cara Está de parabéns A Slow Juice Brasil Ou Agora se chama Alieri Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De testes aqui De laboratório Se gostou Deixa seu like aí Se inscreva no canal Se não for inscrito E ative o sininho Para as novas notificações Vou ficando por aqui Até mais pessoal